Então, pessoal, tudo bem? Nós estamos vivendo em uns dias, na música gospel, um tanto conturbados. É que tem um cantor que é muito querido, inclusive, nas mídias evangélicas e também no mundo cristão em geral, chamado Leonardo Gonçalves. Ele canta algumas músicas bastante conhecidas. Ouvi dizer que ele estava mudando de igreja, ou seja, saindo da seita adventista. Depois eu recebi a informação que não, ele ainda é adventista. E agora ele foi recentemente cantar na igreja da Lana Holder, aquela pastora homossexual que tem uma igreja. E ele não só foi cantar, como ele disse, que foi uma bênção ter estado lá. É o fato que nós estamos vivendo hoje a degradação moral do evangelho. Estão tentando tirar os nossos valores. Não só os problemas de fora tentando derrubar a igreja, mas também alguns de dentro. Esse cara aí, ele é adventista. E diante dessa polêmica toda, o Gospel Mais, que é um site evangélico, publicou um artigo do pastor Renato Vargens, intitulado 4 motivos para não cantar música da seita ou da organização adventista. Aí ele cita, né? Leonardo Gonçalves, Raiz Coral, Arautos do Rei, entre outros. E eu peguei aqui as quatro citações e achei muito bem resumindo, bem apropriado, para orientar as igrejas evangélicas, principalmente as batistas. Porque o que é o voz da verdade para a Assembleia de Deus, que é a seita unicista, são os adventistas para os batistas. É muito comum você ir numa igreja batista e o coral da igreja, ou algum cantor, ou até o Ministério de Louvor da igreja, cantar hinos da organização adventista do sétimo dia. E o pastor Renato Vargens, então, fez aqui quatro observações esplendorosas que eu vou passar para você. Mas antes, antes de eu ler aqui as quatro observações, o vídeo será rápido, objetivo, eu peço para você se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, like, se não gostar, dê o dislike, compartilhe o nosso trabalho. Também eu peço para você acionar o sininho aí, para você ser avisado, assim você terá todas as informações atuais aqui do CACP Vídeos. Mas se você quer, com certeza, acompanhar os vídeos e os artigos do site, é só você, por gentileza, baixar o app do CACP, o aplicativo. Tanto para Android, quanto para iOS, ou para os telefones Apple, tá bom? Então, baixe aí, mantenha-se atualizado. Então, vamos lá aqui, ler as quatro observações. Por que não devemos ouvir ou cantar músicas adventistas? Por que devemos rechaçar os cantores e as músicas adventistas? Primeiro, a igreja adventista do sétimo dia, é uma organização sectária, exclusivista, e geralmente usam suas músicas para abrir as portas das igrejas para o seu proselitismo. Então, a ideia do adventismo é estar cantando nas igrejas, divulgando os seus materiais, para fazer o que nós chamamos de proselitismo desonesto. Porque se fosse um proselitismo honesto, tudo bem, mas é desonesto. Então, a ideia é atrair para a organização as pessoas de fora de outras igrejas evangélicas. Então, cuidado! Você abrindo a porta para as músicas adventistas, ou até para os cantores adventistas, eles, sorrateiramente, vão introduzir dentro da sua igreja a doutrina do adventismo. Então, a ideia é fazer um proselitismo desonesto através das músicas. Isso faz parte da ideologia, da seita, ensinado pela organização através da profetisa L.G. White. Segundo a observação, Adventistas do Sétimo Dia possuem doutrinas absolutamente distoantes daquelas que são defendidas pelo protestantismo, como o sono da alma, o lugar de Satanás na expiação, o juízo investigativo e muito mais. Então, diante da discrepância doutrinária, diante da heresia que é colocada pelo movimento sectário, nós não podemos cantar essas músicas, porque, de maneira geral, sempre alguma heresia vem junto com os cânticos das seitas. Às vezes, quando a gente pega, por exemplo, Voz da Verdade, de dez músicas, oito, nove são bíblicas, mas uma ou duas sempre tem alguma heresia do unicismo da seita. Idem com a igreja adventista e os seus músicos. Lembra da história do veneno de rato? 95% de amido de milho e 5% de veneno. Então, tome cuidado, porque as músicas das seitas são venenos de rato. Terceiro, a igreja adventista do Sétimo Dia coloca os escritos de sua profetisa Ellen G. White no mesmo nível de autoridade, ou, em alguns casos, até superior às sagradas escrituras. Estou pondo aí a fonte também. Depois, tudo isso que eu estou citando aqui tem fonte, tá? É só me chamar no WhatsApp, que eu mando os PDFs para você. Mas os adventistas colocam Ellen G. White no mesmo nível que a Bíblia Sagrada. E, obviamente, que quando não tem aquela doutrina na Bíblia, e eles a aceitam porque Ellen White disse, logo estão colocando também Ellen G. White, não só no mesmo nível, mas acima da própria Bíblia. Então, é mais um motivo para rechaçar isso. Rechaçar esses cantores e essas músicas. Quarto e final, entoar canções dos adventistas do Sétimo Dia é oferecer aos novos na fé o falso entendimento de que as águas que brotam de suas fontes são saudáveis, ocasionando com isso a possibilidade de que cristãos imaturos espiritualmente sejam facilmente iludidos por seus falsos ensinos. Então, quando você ministra uma música de uma seita, seja do adventismo, seja do voz da verdade, seja de algum padre góspel, porque tem vários padres aí que são góspels, então você chama, você canta uma música desses indivíduos, dessas organizações sectárias, aí o cara não sai da igreja católica. Você está cantando uma música do padre, Fábio de Mello, você está cantando uma música do voz da verdade, por que o cara vai sair do unicismo? Ou por que ele vai sair do adventismo? Então, cantar música de seita não é producente para a igreja e altamente perigoso para os novos convertidos que não tem discernimento para poder observar o que é bíblico e o que não é bíblico. Então, gente, não dá para facilitar com as músicas entoadas pelos sectários, sejam eles do mundo góspel católico, do mundo góspel voz da verdade, unicista, ou do mundo góspel adventista. Nós precisamos excluir essas músicas dos nossos púlpitos, das nossas igrejas, do nosso, digamos assim, das nossas melodias. Nós temos bons cantores, nós temos boas músicas evangélicas, os batistas têm o cantor cristão, além de tudo, a Igreja Assembleia de Deus tem a harpa, a presbiteriana tem o inário, então nós temos material em abundância para entoar músicas bíblicas saudáveis nas nossas igrejas, sem precisar pegar no arraial sectário ou no arraial adventista, no caso aqui. Então, quatro observações aí do pastor Renato. Parabéns ao pastor Renato pelo artigo. Foi belíssimo. Eu tive que fazer um vídeo porque eu achei extremamente relevante o que ele escreveu e estou aqui compartilhando com você. Não chame cantores de seitas nas suas igrejas. Não cantem músicas heterodoxas ou ainda que sejam ortodoxas, mas que têm a sua fonte no mundo sectário. Tirem isso dos nossos púlpitos, que os nossos púlpitos sejam saudáveis, bíblicos, e acima de tudo, que a fonte que nós estamos ministrando os louvores na nossa igreja sejam fontes verdadeiras, cristãs e que não causam escândalos. Tá bom? Tá aí a nossa orientação, tirado aqui do Gospel Mais, artigo do pastor Renato Vargens, e que você possa, então, crescer na graça e no conhecimento sem se envolver com a heresia musical das seitas. Tá ok? Avise seus amigos, dê o alerta e vamos juntos fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Aquele abraço!